Esse lugar secreto dá prêmio permanente de graça, salve salve rapaziadinha aqui quem fala é o Magal E galera no vídeo de hoje mano eu tô aqui no Broken Heavy porque rapaziadinha Hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar super secreto que dá prêmio de graça Isso mesmo galerinha, um lugar super secreto e novo rapaziada que ninguém descobriu ainda E véi, esse é o nosso primeiro vídeo com o Facecam, então deixem nos comentários o que vocês acharam Se vocês gostarem eu continuo trazendo, se não gostarem eu paro de trazer e tal Eu vou trazer três vídeos hoje no caso com o Facecam, então mano se vocês curtirem a ideia eu posso continuar trazendo Então tudo depende de vocês, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E galerinha, antes da gente ir pro vídeo eu vou pedir pra vocês comentarem a palavra secreta que é o que Deixa eu pensar qual palavra secreta pode ser Deixa eu ver ao meu redor Ah, Coca-Cola, isso mesmo rapaziada, comentem a palavra Coca-Cola aí no chat No chat não, nos comentários porque mano eu vou tá vendo e dando um super likezão Deixando um coração e respondendo todos vocês Então comentem a palavra Coca-Cola que eu vou tá vendo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E galera, antes da gente ir pro vídeo eu vou pedir pra vocês fazendo o desafio dos 5 segundinhos Que é o que, vocês vão ter que deixar o likezão, compartilhar o vídeo com o amigo E se for não do canal, se inscreve e ative o sininho em 5 segundos, tá bom Então mano, boa sorte a todos e eu vou começar a contar Eita tia, eu não consigo subir, calma aí que eu não consigo subir Eu, oh meu Deus, ah eu desisto Mas enfim, 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo galerinha, então se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui E galerinha, esse novo bug é num lugar super, hiper, mega secreto Isso mesmo, tecnicamente não era secreto Antigamente, hoje em dia é secreto porque mais ninguém consegue entrar lá Então véi, vocês vão conseguir entrar lá agora, nesse exato momento Mas pra isso rapaziada, vocês vão precisar assistir o vídeo até o final Pra descobrirem como entrar lá e como conseguir o prêmio Então não pula nenhuma partezinha, porque mano, é super importante, né Vocês seguirem as etapas certas, né Se não, mano, pode dar errado E sabe como é, né, se der errado vocês vão falar Ah, Magal, deu errado, não sei o que Enfim Bom, deixa eu pegar aqui meu Overboard Porque hoje eu vou usar só Overboard Mano, eu vou chamar isso aqui de Bot É, hoje eu vou usar o Bot Mas enfim, rapaziada, vamos indo aqui, véi E galera, esse bug é nada mais nada menos Do que numa salinha aqui antigamente, véi Ela era usada, se eu não me engano Era um negócio de ladrão Eu não lembro o que que era antigamente Mas eu, eu creio, né Que era de ladrão e tal Eu não lembro direito, rapaziada Mas enfim, essa sala te permite pegar o prêmio permanente Isso mesmo, galerinha Ela permite que você pegue o prêmio permanente Então, mano, é algo bem incrível Mano, é muito doido, é muito doido, rapaziada Então, se você não tem o prêmio, rapaziada Vai nessa sala que ela vai te dar o prêmio Só você fazer as etapas que eu vou mostrar E lembrando, rapaziada Esse bug funciona pra celular e computador Então, mano, se você é do celular Já faz pra conseguir o prêmio Também, rapaziadinha, compartilha com seu amigo, né Vai que seu amigo quer o prêmio Então compartilha, rapaziada Bom, vamos descendo aqui, rapaziadinha E como vocês sabem O prêmio te permite fazer várias coisas Como pegar o carinho mais doido, véi Também permite que você pegue umas casas doidas e tal E, rapaziada Esse bug é nada mais, nada menos Do que... Não é aqui no banco, né Eu só tô vindo no banco Só pra mostrar pra vocês Ah, é verdade Eu quero fazer um trego aqui Deixa eu só testar uma coisa, rapaziada Deixa eu ver se não tem uma sala secreta aqui no banco Porque se tiver, véi Eu vou descobrir uma sala secreta agora Aham, aham Tá É Quase É aqui Puta Tem um negócio brilhante ali, véi Que que será aquilo? Não sei mais Eu sei que eu me matei Nossa, não Onde eu vim parar, véi? Que negócio brilhante é esse, mano? Deixa eu diminuir Nossa, nossa, socorro Não, pera aí Deixa eu diminuir meu tamanho, rapaziada Que negócio brilhante é esse, mano? Mano Caraca, rapaziada Que doido esse negócio aqui, véi Tá, é pra mim isso aí agora Rapaziada Como que eu saio daqui, véi? Socorro Alguém me ajude Deixa eu colocar aqui Eita aí, Zé Ah, consegui sair Tá, rapaziada Vamos lá pro bug, véi Mas que interessante essa salinha, véi Achei bem interessante E bem doido demais Mas enfim O bug é aqui embaixo, rapaziada Então a gente vai descer nessa sala E pra quem jogou o Brookhaven antigo Aqui era uma sala dos bandidos Você descer uma coisa aqui Que tinha aqui E você ia lá pra sala deles Mas enfim A gente não tá aqui pra ver isso Então vamos pro bug A gente vai ter que entrar sim, rapaziada Nesta salinha Cuidado pra não cair Porque aqui não tem nenhum divisor Tá ligado? Então, mano Você pode cair Então toma muito cuidado Tá, a gente vai vir aqui no cantinho Tá vendo que tem uma parede aqui Que não parece uma parede Mas tem uma parede que parece uma parede É, vocês vão entender Vocês vão vir nesse cantinho da parede E a gente vai vir e clicar 10 vezes aqui no negócio do Premium Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eu acho que eu contei errado Mas beleza 10 vezes E a gente vai vir e dar um barra console Lembrando Quem for do PC Eu coloquei o coisa sem querer Deixa ele ali Quem for do PC Vai Ou do celular Vai conseguir usar isso aqui, rapaziada Então não tem problema Vamos tirar o output Information E erro Vamos vir em memory Vamos descer Cadê? Eu tenho que achar o animation Ah não, é o gráfico Terrens A gente vai vir nele Vai dar um clique até ficar verde Ficando verde A gente pode vir em animations E a gente vai vir nessa aqui E vai ficar verde Tá vendo? Ficou verde Agora a gente volta pra log E vai vir aqui E escrever assim Barra Game Pass Barra Premium Barra Free Essa barrinha aqui Oh, eu falei barra no lugar do Underline Mas é Underline Não é barra não, rapaziada Tá? Agora que é barra Barra Do seu nick Magalzinho OFC Barra 2021 Barra Ih, cadê o barra? Ih, meu Deus Ih, meu Deus Eu coloquei errado Barra Broken Heaven Barra New Secreto Secret Secret Pronto New Secret Agora dá um enviar E pronto, rapaziada A gente vai vir E mano Só reiniciar Ele não vai deixar você virar a sua tela Por enquanto Agora deixou E a gente vai reiniciar, rapaziada Vamos reiniciar Ih, morri Vale sim Pronto Tá reiniciando, rapaziada Agora a gente só espera Pronto Voltamos, rapaziada E lembrando O prêmio cai instantâneo pra vocês Só vocês seguirem essas etapas corretamente Se seguiu essas etapas corretamente Rapaziada Vai dar super certo Então, mano Já se prepara pra conseguir o prêmio, tá bom? E mano Utiliza bastante, hein? Não fica de bobeira não, hein? Mas enfim, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não se esqueça de deixar seu likezão Compartilhar o vídeo com um amigo E se for não no canal Se inscreve e ativa o sininho Pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembrando que sai 3 vídeos por dia Todos eles aqui no Brooking Heaven Então se você gosta de Brooking Heaven Já se inscreve e ativa o sininho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Por favorzinho Isso daí me ajuda bastante E ajuda vocês bastante também E galerinha Se vocês querem participar De um sorteio de 400 robux Vão lá no meu Instagram Arroba Mangalzinho do Sorteio Vai estar aparecendo aqui embaixo Então, mano Já vai lá Já segue Porque, mano É bem simples o sorteio Vai até o dia 26 desse mês 26 de maio, no caso Desse mês, né? E, rapaziada Vai lá participar Que é bem de boa E vocês não vão gastar nada Pra participar Então corre lá e participa Tá bom, tá bom, tá bom Bom, eu vou ficando pra aqui Um beijo Um abraço É nóis Fuuui Tchau, tchau Tchau